Música Estou na feira do gado, a maior do alto sertão Vem vaqueiros e boiadeiro aqui na recepção É grande feira do gado, nesse curral animado do nosso amigo Tonhão Ei, Zé Rochinho um abração e o meu amigo Demar Vem gente de Alagoas, da Bahia também tá Zé Wilson e toda gente, e eu dedico o meu repente pra todo mundo escutar Oi Toi Neto, o que você tá achando aqui da feira? Rapaz, hoje é umas 20 feiras que eu participo aqui Pra mim a maior feira do gado do nosso alto sertão é aqui no curral do nosso amigo Tonhão Ele resgatou a cultura da feira de gado em Sergipe Porque nós já temos feira de gado, temos participado em Capoeira, Cachoeirinha, João Alfredo, Caruaru Mas aqui em Sergipe a maior feira de gado é aqui do nosso amigo Tonhão Tá de parabéns Estou aqui com o vereador Demar da linda França Demar, tá achando aqui da grande feira Bom dia Osmar, bom dia a todos que vai nos assistir a gente no canal Aqui é uma feira maior do sertão, Sérgio Pano Nós temos várias feiras em Sergipe, mas hoje uma das mais novas feiras foi essa que Tonhão fundou aqui em Monte Alegre Sérgio é aqui em município Porta Folha A minha terra que nasci e me criei, a minha terra que sou vereador Então só tenho que parabenizar a Tonhão e a todos os colaboradores que vêm aqui pra essa feira todas as semanas A organização aqui? A organização aqui é 10 Por alto nenhum que eu ando aqui, eu ando muito Aí as feiras de Tobias Barreto, Itabaiana, em Alagoas Mas aqui das organizações é uma feira mais organizada que nós temos, é dessa daqui Tonhão Ele tem um atendimento muito bom, ele dá ração a gado, ele dá água O manejo do gado é muito bom de manejar, os corredos bem feitos, então Tonhão tá de parabéns Estou aqui com o Zé Raimundo, Zé Raimundo, o que você acha dessa feira maravilhosa aqui de gado, aqui de Tonhão? É, que é o seguinte, eu desde o início dessa feira que sempre participo Quase toda semana estou aqui presente nesta feira Como participo de outras feiras também, gosto muito de estar, uma feira pra ver o movimento, né? E hoje a feira aqui de Tonhão é uma das feiras considerada, eu posso lhe dizer, a maior aqui do nosso estado Em organização, em animais, sabe? É muito bem organizado Quem participa dessa feira, trazer animal ou comprar, é muito bem tratado, muito bem recebido A organização, espetacular mesmo Eu tava vendo aqui que tem até galinha, carneiro, ovelha, porco Então, ovos de capoeira, galinha de capoeira tem um senhor que vende, né? Ovelha, porco, cabra Então tá num bom patamar, já num bom andamento Tá de parabéns mesmo Fala aqui com o Zé Rochinho Zé Rochinho, você de Niterói, né? Você vindo aqui pra feira de Tonhão, a feira de gado O que é que você tá achando dessa maravilhosa feira? É, primeiro do que tudo, bom dia Gilmar Bom dia a todos, colegas e amigos que aqui se encontram nessa feira Que hoje é lá, é uma feira tradicional É o nosso amigo Tonho, que é um grande comerciante Um homem de uma visão panorâmica muito grande E, enfim, todos nós fazemos um grande negócio aqui É, um grande comércio, todos satisfeitos E eu só tenho a dizer que ela pegou e se expandiu Muito a Lagoa Sergipe, Bahia, todo canto hoje E só tenho a agradecer a ele Você veio comprar ou vender? Eu venho sempre, toda semana Quando eu venho comprar, venho pra aqui, ó Me encontrar com essa liderança aqui Meu amigo Demar, Tony Neto, Aboiador E, enfim, todos os amigos aqui Isso me faz falta quando eu não venho E eu acho que o começo dele tá dando muito certo Parabéns pra eles, viu irmão? E é você também, viu? Tudo de bom Estou aqui com o David, veterinário aqui, né? Dessa feira maravilhosa David, como é que anda a saúde do rebanho aqui? Graças a Deus a saúde do rebanho tá bem controlada A gente tem um controle rígido aqui Os animais, quando desembarcam Que a gente vê que tem algum problema sanitário A gente já coloca pro currado sequestro Onde ele fica isolado Ele não tem contato com os outros animais sadios Mas tá tudo controlado Graças a Deus aqui na nossa feira A gente nunca teve problema com nenhum tipo de doença Maravilha Então você é quem bate o martelo em todos os aspectos aqui de doenças Isso, aqui eu sou o responsável técnico da feira Aqui, pra entrar e sair, passa por mim Eu sou o responsável, então tudo que aconteceu aqui É sobre minha responsabilidade Tanto a entrada de animais doentes Como a saída também, se vir ao caso Mas a gente já tem mais de um ano de feira E graças a Deus a gente nunca teve problema com nenhum tipo de doença A gente tem um certo controle A gente é bem rígido nessa questão aqui Você é responsável pelo GTA? Sou responsável pelo GTA também Tudo aqui relacionado aos animais é sobre minha responsabilidade Tanto o GTA como a saúde dos animais Irlan, você, o que acha aqui da nossa feira do nosso amigo Tonhão aqui? É uma das maiores feiras do sertão Pode incluir ela em Alagoas, Bahia Eu já andei muita feira, Alagoas, Bahia A Oxo, pra mim, é uma das maiores feiras que eu ando essa aqui A gente vê que é bem estruturada aqui Tem câmera, sistema de câmera, tudo Ou seja, é bem organizado mesmo A estrutura e a organização, ela está em primeiro lugar Nunca vi na minha vida uma feira que nem essa Essa é a primeira e a última que existe Essa aqui E sou aqui com o meu amigo Dado, de Erina, né? Dado, você sempre participa dessa grandiosa feira aqui? Direto, desde quando começou a feira Desde a primeira feira eu nunca perdi Direto E você que acha da feira? Rapaz, é boa Eu invento essa feira aqui, graças a Deus, para nós comermos essa aqui Eu estou vendo aqui esse bezerra aqui Essa bezerrada aqui Que raça é esse gado aqui? Essa aí é a raçada Ainda no Brasil, velho Ainda no Brasil tem a anelora, tem a mistiça, tem todo jeito, né? É raro esse gado, né? É difícil De primeira, antigamente, o gado do povo Nós que temos mais esse gado aí Hoje em dia é um partido mazolão deles Que hoje é bem pouco Quando achamos uma parede de bezerra assim Mas é difícil Só é mais tubiço barriga Vim Dodó Vim Dodó E aí, o que você está achando aqui da feira Nosso amigo Cunhão? Muito boa, muito boa a feira do homem Desde quando começou, que eu viajo para aqui Eu moro em Santa Brisa, né? É Aí Eu estou gostando Compo, vendo Está excelente É tudo organizadozinho aqui Gostei demais Vou falar aqui com o homem do campo Tonhão, né? Tonhão Você é o proprietário dessa feira maravilhosa, cara Parabéns Então, qual foi a sua inspiração de trazer esse projeto maravilhoso para aqui? Primeiro eu quero aqui agradecer a todos que vêm à nossa feira do gado do alto sertão Sérgio Ipano, né? Nós somos um município vizinho, a Alagoas e a Bahia, né? E que semanalmente a gente recebe aqui muitos visitantes Visitantes esses que são compradores e vendedores de gado, né? Que para nós se tornou clientes da nossa feira E ao mesmo tempo são sócios, posso assim dizer, da nossa feira, né? Que é a feira que a gente a cada dia investe A gente procura sempre fazer algo diferente para oferecer mais segurança, conforto E comodidade a todos que vêm para a nossa feira E respondendo a sua pergunta Nós que fazemos hoje essa feira do gado do alto sertão Sérgio Ipano Tivemos uma visão que, na verdade, precisava Em Sergipe, especificamente aqui no sertão Sérgio Ipano Uma feira de gado que pudesse acolher A todos os produtores que vivem da criação de gado leiteiro Porque nós somos uma bacia de leite Da região do estado de Sergipe que mais produz leite E aí os nossos criadores e os produtores Tinham dificuldade, muitas das vezes, de comercializar seu rebanho Não se tinha na região uma estrutura adequada Para receber esse número de animais E assim ser comercializado Então essa ideia foi uma ideia que acabou abrindo as portas do criador E valorizando a nossa pecuária Então isso deixou a gente comprometido com o agronegócio Eu que sou criador também, que sou comerciante E que gosto do meio do gado, me sinto feliz E somamos com amigos, que se tornou parceiros E essa feira hoje está cada vez mais fortalecida Tem o meu filho, o Antony, que também é uma pessoa apaixonada Uma pessoa que gosta do gado Que é o gerente, inclusive, da feira do Alto Sertão aqui Que nós estamos aqui nesse momento E assim as pessoas entenderam que essa feira precisava ter justamente um olhar diferente E é isso que você hoje está vendo aqui Que a feira tem pessoas de Alagoas Pessoas da Bahia Pessoas de Pernambuco Pessoas que semanalmente participam desse evento Que não é mais só na quinta-feira A feira já é uma feira de chegada Na quarta-feira à tarde Já é uma recepção, uma chegada de animais Que vai até por volta de 8, 10 da noite A comercialização dos animais E retornando na quinta-feira de manhã Por volta de 4, 5 da manhã Até o meio-dia com essa movimentação que aqui você está vendo Então a feira de gado do Alto Sertão Sergipano Hoje é uma das maiores feiras do Nordeste E a maior feira do Estado de Sergipe Assim visivelmente dá para se perceber Quando você chega na nossa feira Você percebe a nossa estrutura, a nossa organização Que para nós isso é um orgulho muito grande Em poder essa feira estar no crescimento No patamar que ela hoje se encontra Tanhão, eu vi que aqui tem a estrutura de câmeras Então aqui é um negócio bem seguro Então as pessoas que virem têm segurança É justamente o nosso diferencial É a nossa organização e a nossa preocupação Com quem vem para a nossa feira Quem vem comprar, quem vem vender Quem vem visitar a nossa feira Ele aqui se sente seguro O que acontece aqui dentro da nossa feira Ela é filmada 24 horas Isso aqui é como se fosse um Big Brother Então as pessoas se sentem tranquilas Em poder circular na nossa feira Porque existe segurança Você deixar seu animal Você deixar seu carro Você dormir em qualquer lugar aqui Por parte da nossa feira Então isso nos tranquiliza muito E dar tranquilidade para todos aqueles que vêm para a nossa feira É um investimento que se faz Mas é um investimento que traz um retorno E traz uma comodidade para todos nós Para mim que sou responsável pela feira E meu filho Antônio também que é o responsável E para todos que realmente Frequentam a nossa feira semanalmente Tonhão, parabéns pela receptividade que você tem com os vendedores aqui A gente viu que você é realmente um cara Que acolhe bem as pessoas Então parabéns E tudo de bom para você Eu que só tenho o que agradecer Agradecer primeiramente a Deus Por ter nos concedido Esse dom Essa graça E nos dar cada dia Força e sabedoria Inteligência Para que a gente possa conviver Com todos esses amigos Que vêm para a nossa feira Então eu me sinto muito feliz Em receber os visitantes Na minha casa Porque isso aqui é minha casa É onde eu convivo com minha família É onde eu recebo meus amigos E é onde eu me transformo Então isso aqui para mim É uma realização É um desejo É um sonho Que esse sonho Não é um sonho somente meu É um sonho meu E de todos que fazem parte Da nossa feira Então nós estamos aqui Como simplesmente Uma pessoa Que acolhe E que recebe E que trata todo mundo bem Que não existe diferença De quem quer que seja Aquele que tem a condição financeira Aquele que é Preto Que é branco Ou que seja Tratado De como as pessoas Acham que tem que ser Mas aqui é tratado Todo mundo por igualdade Isso é o nosso diferencial É tratar todo mundo por igual Ninguém aqui É melhor do que ninguém Somos todos iguais Todos filhos De um só pai Nosso pai criador E isso nós temos que agradecer Todos santo dias por isso Porque feira de gado Só existe no Nordeste E nós estamos Entre uma das feiras do Nordeste Sendo uma das maiores E mais organizada Então por isso Eu lhe convido Você produtor Você comprador Comerciante Venha nos visitar Venha ver a nossa diferença Aqui você é tratado Com respeito Com dignidade E tratado com carinho Que acima de tudo Isso é importante Que é o nosso dever E nossa obrigação Então venha pra cá Nos visitar Um forte abraço Você viu aí né Aqui o carisma Do nosso amigo Tonhão Então você produtor Você criador Pode vir visitar aqui Pode vir visitar Que você não vai se arrepender Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri